O que é o jogador do Brasil? De liberdade no toque, de liberdade no jeito à brasileira. O jogador brasileiro como povo precisa da liberdade para jogar, para se expressar, para se comunicar. O Guarani dá demonstração da necessidade dessa liberdade. Olha a nova proposta imposta, uma resposta alcançativa, um massacre feito à liberdade do povo e do próprio jogador brasileiro. Guarani, pertinho da conquista do título máximo do campeão do Brasil.